O Pico é esse mesmo, tá ligado? É a gente mesmo, é o cara sério, é a estreia do problema. Mas que tal, que tal? Vamos rolar na Brasília, Brasília. Botar o bloco na pista, que não se acarra, para trocadas é, que tal? Vamos rolar aqui no caramujou, e nunca se quebra tudo. Já o tupo vai tremer, destaca a bola, é. É FFG, TGP, centria no miolo, e rolar pra poder dar mão, a centria vai ter esconde. Com carinho é tu, eles são peitando, e o vanguero também. Escusão da nova Holanda, pros criados, pro neném. Mas escusão da nova Holanda, pros criados, pro neném. Mas que tal, que tal? Mas, mas, se ser quarta, briscau, passou logo a visão. Santo Cristo e o Pimba, fica de rajadão. Da Coreia vem um papo, eles passaram a fronteira, eles vão se foder. Vão os criar da Palmeira, e só traçam de verde, clareando o céu. Era o nome do testão, foi fodeu no coronel. Delegavam com ovo, tira-se da sua mente, pensa que vai ser teu. O próprio aqui vai ser teu, só temos menor a mão. E com outro objetivo, em defender nós faz várias. Porque ele é negou, eu piquei pé no chão. Nós estamos de bobeira, bota a cara pra ver. Bala voa, a noite vem lá. E aí, dois pés do Dendê, é só toro com coça, moleque todo. É o terror da Oto, é o terror da Brasília. É o terror da Oto, é o terror da Brasília. A tropa do Congo, vem lá. E que bem, bonde, dois crê. É a tropa do Congo, vem lá. E que bem, bonde, dois crê. A favela tá lavida, os de tudo que dá bom querer. O Nidão rolando o couro, é o terror da Novia. E você pode curtir a nossa comunidade. Que é o nó do movimento, vai te deixar à vontade. Vai te voar, limão, ou não vai ter pedido. O menor, mas tá pra pegar e deixar fodido. Seu assunto é guerra, os cria. Tudo na pista, tá batada do putão. E o putão do Diego aqui tá. Escuta aí, naíba, se marca, melote, banha. E você é coronel, leão, futece, pibondido, aranha. Que é o terror da Oto. E o terror da Brasília. É o terror da Oto. E o terror da Brasília. É a tropa do Congo, vem lá. Futece, pibondido, estia. É a tropa do Congo, vem lá. Futece, pibondido, estia. Mas que tal? Que tal? Bom, 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 bom. Que tal? Vamos dar o bloco na pista. Se não é pé cá, para trocadas. É. E tal? Bom, bom, vai que nunca era um jogo. E nunca se der pra tudo. O Super disappointed, o Stock pra buscar. S.F.C.T.C.P. sempre é no miolo Enrolava pro terelão, aceitava pelos todos Com carinha é tua, eles tão feitando e o vanguero também Escusão da nova Holanda pros criatos com o neném Mas o escuzão da nova Holanda pros criatos com o neném Mas que tal, que tal? Mas só se ser com a Tabisco, passou logo a visão Santo Cristo e o Pimba fica de rajadão Da Coreia veio um papo, eles passaram a fronteira Eles vão se fuder, vão os criar da Palmeira E só traçam de verde, clareando o céu Era o domingo testando, escondeu o coronel Delegar pão com ovo, direcionadamente Tenta que vai ser teu, o complexo da GD Só temos menor pão, e com objetivo em defender Você não faz área, porque ele negou Não fique pé no chão, nos tramos de bobeira Bota a cara pra ver, bala boa noite E aí, dois pés do Dendê É só coro com coça, moleque dobro É o terror da Otoê, o terror da Brasília É o terror da Otoê, o terror da Brasília A tropa do Congo mesmo, que sempre bonde dos creia É a tropa do Congo mesmo, que sempre bonde dos creia A favela tá lazida, o jeito que o taponqueria Domingão rolando tudo, é o terror da Otoê E você pode curtir, a nossa comunidade Que é o nosso movimento, vai te deixar a vontade Vai te voar limão, ou não vai ter pedido O menor, mas tá pra pegar, e deixar fodido Seu assunto é guerra, ou esquia Tudo na pista, tá batada do fudão E o fudão do Diego aqui tá Escuta aí, naí, me marca a meló de banha E você é coronel, leão, que sempre bonde do aranha Que é o terror da Otoê, o terror da Brasília É o terror da Otoê, o terror da Brasília É a tropa do Congo mesmo, que sempre bonde dos creia É a tropa do Congo mesmo, que sempre bonde dos creia